Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, quando esse canal aqui começa a vasculhar as coisas e nós comentamos da seguinte forma, aonde a fumaça há, complete aí, escreve nos comentários, há fogo. E nós há dois dias vemos falando aqui sobre essa situação de Neymar e Anitta. E está aí a prova, para quem duvidava ainda, créditos todos ao programa, fofocalizando com o Léo Dias, fofocalizando o SBT, e vazou o vídeo da Anitta beijando o Neymar. Realmente, ela negou, ele negou, todo mundo negou, agora não tem como negar mais nada, que o vídeo já não viralizou ainda não, mas vai viralizar, eu tenho certeza disso, tá? Antes de dar mais detalhes da notícia, peço para vocês se inscreverem no canal, porque sempre repito aqui que mais de 80% passa por aqui, se esquecem de se inscrever, então não se esquece dessa vez e dê seu like. É pessoal, realmente esse carnaval deu o que falar, né? Primeiro, a Anitta falou que o Neymar era vacilão, né? Todos nós aqui entendemos, subentendemos, que ela tinha dito isso por conta da Bruna Marquezine, né? Talvez ter vacilado com a Bruna Marquezine, enfim. Mas, ao que parece, não foi bem isso, né? Eu acho que ela disse que ia vacilão, porque eu acho que ele não tomou atitude ali, na hora que tinha que tomar com ela, talvez, não sei, né? Fica meio que anuá essa situação. Bruno Marquezine acabou aí deixando de seguir a Anitta, depois ela acabou bloqueando a sua conta, voltando com a sua conta, enfim, essa confusão toda que aconteceu. Eis que Neymar apareceu numa foto aí com a boca roxa, né? E eles acabaram negando tudo, dizendo que, olha só, a Anitta tinha bebido, né? Num copo e tal. E o Neymar foi lá e bebeu, e aí a boca ficou da mesma cor, né? Realmente não colou essa informação, e agora o Léo Dias trouxe a prova o que todo mundo queria saber, o que todo mundo precisava. O chato ficou eles ficarem negando essa situação, né? Principalmente a Anitta, enfim. É claro que ela teve os motivos dela, talvez, pra preservar a Bruna Marquezine. Não diria, né? Que sabia que a Bruna Marquezine tava ali perto, não seria bem isso. Eu não sei exatamente por que ela negou, o que vocês acham, né? Mas o fato é que ficou meio que chato isso, né? Ela é solteira, ele também. O problema deles, como eu sempre falo aqui, eles ficam com quem eles quiserem, né? Não estão traindo ninguém. Mas pra que ficar negando, né? Bom, cada um sabe de si. E os comentários foram diversos, né? Anitta e Neymar é o casal mais ego inflado já visto. Anitta é solteira e Neymar também. Eles podem beijar à vontade. O que pegou foi o fato deles terem ficado no mesmo ambiente que a Bruna tava. Claramente o Neymar queria provocar como bom moleque que é. Isso foi mais um comentário. E teve o deboche do David Brasil, que é uma cobra. Olha só, gente. O problema não foi Anitta beijar o Neymar. O problema foi ela ter feito aquele band-a-isso desmentindo tudo. E agora foi pega no pulo. E outro comentário aqui. Anitta assumiu que ela e Neymar se pegaram. Parabéns. Bom, essa informação aí eu não tenho ainda. Mas teve esse comentário que surgiu. É, galera. Realmente aí não tem como correr, né? Eles acabaram aí de fato ficando. Se eles vão ter alguma coisa além disso, não sabemos, né? Eu acho meio difícil. Não sei se esse casal aí combina muito. Mas com certeza seria um casal bastante... Porém, imagina Neymar e Anitta namorando, hein? Nossa senhora. O canal agradeceria. Teremos notícias pra dar e vender, né? Enfim, e vocês o que acham, hein? Eu fico aí preocupado com Bruna Marquezine, né? Ela que vem aí nitidamente sentindo essa separação, né? E parece que foi bastante abalada. Eu também acho uma coisa, né, galera? Falei no outro vídeo. Não deu certo uma vez. Vai tentar a segunda? Sei lá. Quem sabe? Mas a terceira, quarta, quinta, sei lá quantas vezes já foram e voltaram. Não dá certo. Não adianta. Não dá certo. Realmente é fato isso, né? Não é impossível, mas é extremamente difícil até porque nesse meio do caminho aparece um monte de gente aí. Imagina você voltar hoje pra Bruna Marquezine. Aí ela pergunta da Anitta. Imagina você ter a Anitta no meio do caminho. Isso é bem complicado, né? Bom, vamos combinar, né? Deve ser muito fácil da Bruna administrar isso, né? Enfim, né? Bom, galera, é isso. A notícia aqui quentinha. O vídeo tá aí pra vocês também poderem conferir. Deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Aqui as notícias são as mais quentinhas, são as mais hot no canal Hot Notícias.